E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim dar uma informação sobre a feira de animais aqui, né? A feira de animais aqui do Cachoeirinho, principalmente a feira de porco, ovelha e gado. Principalmente essas feiras. Que a partir de quinta-feira, como vocês viram aí no vídeo da feira de gado, que um jornal do Cisca lá da Agro falando, que a partir de quinta-feira vai ser exigido o GTA. Vai ser exigido o GTA, né? Você que vai trazer gado pra Cachoeirinho, você daqui ou de outra cidade, outra região, qualquer pessoa que for levar, é exigido o GTA, vai começar de novo, vai ser exigido o GTA. Aí você que tira o GTA, já prepara aí o GTA dos seus animais para poder trazer, né? A partir dessa semana já, de quinta-feira, já vai ser exigido. Aí muita gente vem comprar animais aqui fora, porco, ovelha, gado, tem que pedir o GTA, o vendedor, né? Peça o GTA ao vendedor. Se você for transportar para outro canto, passar em alguma fiscalização e for pego, e tiver sem esse documento aí, paga uma multa. Paga uma multa e provavelmente o animal pode ser até apreendido, né? Então, você comprar algum animal, peça o GTA ao vendedor. Se não tiver, você tente ver se ele arruma algum GTA. Se não tiver como arrumar, se não der para você ir comprar, você não compra. Mas fica sujeito aí, porque se você ir comprar sem o GTA, você pode parar numa fiscalização aí e levar uma multa, né? É isso aí. Mas para os pessoal que não tiram o GTA, é meio complicado, né? Eu mesmo, eu mesmo, eu não tenho cadastro para poder tirar o GTA. Já tentei fazer, mas pediram um monte de papel e eu não tinha esse papel. Aí agora eu estou organizando de novo, como você sabe, eu adquiri aqui um sítio. Aí precisava desse papel do sítio, do seu nome, um bocado de coisa que pediram, né? Aí eu vou ver se eu consigo organizar agora para poder tirar o GTA também, né, né? Porque eu ainda não posso emitir o GTA, tirar o GTA. Então, você que vem comprar um animal, quando o vendedor for lhe vender, você pergunta se tem GTA. Se não tem GTA, aí você analisa aí se dá para você levar ou não, né, né? Porque se você parar na fiscalização, você pode levar uma multa. Tem um rapaz que deixou até nos comentários aí do vídeo da Feira Ligada. Tem uma feira ligada. Que comprou uns animais aqui, foi levar para a Lagoa, se não esteja enganado, e acabou levando uma multa de 800 reais, né? Aí você, para evitar essa multa aí, você tem que ou tirar o GTA, se você vir vender, ou pedir o GTA ao vendedor. Está entendendo? Isso aí, o GTA por animal. Eu não sei se tem que pagar um... Acho que tem que pagar uma taxa lá na Dagoa, na sua cidade. E parece que depois tem que pagar outra taxa para liberar o animal. Um negócio assim, aqui também, né? A gente que vai levar um animal para vender... Se eu for levar um burro para vender na feira hoje, eu pago 1,50 de cada animal lá. Fora o GTA, né? Pago 1,50 de cada animal lá. Está entendendo como é que é? Isso aí. Então, fica aí o aviso aí para vocês, que a partir de quinta-feira vai ser exigido o GTA dos animais, né? O GTA. E eu disse a vocês, se vocês não tiverem para trazer aquilo... Alguns conseguem entrar, né? Alguns conseguem entrar, mas outros não conseguem entrar. Outros... São barrado ali na entrada mesmo. São barrado ali na entrada mesmo. E também na hora de sair... Se não tiver um GTA, muitos também nem saem. Muitos também nem saem. Alguns conseguem sair. Mas se for pego... Na alguma fiscalização, tem que pagar a multa, tá, né? Tem que pagar a multa. Espero que eu tenha dado a informação certinha aqui a vocês, tudo direitinho. Estou passando aqui o que eu sei, né? O que eu sei, como vocês viram lá, o rapaziada da Agro, que é quinta-feira, ele deu entrevista aí no canal. A gente colocou logo no... Como é que se diz? No início aí da feira de gado. Eu vou ver se eu estou com o vídeo aqui também. Vou colocar aqui no finalzinho da minha empresa. Vou colocar aqui no finalzinho o vídeo também. É só informações para vocês. Até o próximo vídeo. Fábio, vou começar. A partir do dia 1º de maio, eu começo a acompanhar as hipólogas. E a partir da próxima quinta-feira, eu será permitido a entrada na CDP de mais aqui, cachoeira, portando um GTA, de agência de trânsito animal. Então, a partir do dia 3º de maio, a hipóloga. E a partir da próxima quinta-feira, só entra animais na feira, portando GTA. Aí o GTA para tirar na cidade de quem vim, né? Na cidade de Aurí, por favor. Aí é aqui que quando chegar aqui com o GTA, mostra o fiscal para poder entrar. Para poder ter acesso à feira. É isso aí, valeu. Valeu. Bora.